Após o título da Champions League, Perebinha agradece o apoio da torcida e, é claro, ele disse que vai em busca do Hexa com a seleção brasileira. Isso porque a Copa do Mundo, mano, começa no episódio de hoje e já vamos deixar aqui verdinho, porque a gente vai conquistar esse Hexa. É o último grande título que falta para o Pereba, além da Libertadores. Amistosos preparatórios para essa Copa Brasil 2x0 na Itália, mano. Olha, 103 jogos pela seleção, 54 gols, uma média acima de meio gol por jogo. Amistoso também contra a Holanda, Brasil venceu os dois. Tô otimista, cara, a gente vem forte. Excelente notícia que a gente levou o Manchester United ao topo do Mundial de Clubes. Aliás, no ranking de clubes, o United tá em primeiro, o antigo time, o Barça, em segundo e o outro antigo, o PSG, em terceiro. Impressionante. A gente fez muita história no Bayern Leverkusen, mas tô pensando se a gente for continuar a temporada com o Pereba e ir para um time mais modesto, para ter um desafio a mais. Bora que bora, então, para a próxima temporada. Jogos disputados, 499 na carreira. Um jogo do quinhentésimo. E olha só, Sampaio, Chape e Inter. Tem mais abaixo aí, cara, o Bayern Leverkusen, 121 jogos. Até hoje, mano, o time onde a gente jogou mais partidas. O segundo é o Barcelona com 94. Na seleção, é claro, 104. Meu Deus do céu, vou te desanimar, não. Mas, ó, a Argélia é um time africano até difícil de ser batido. Era um dos candidatos aí nessa Copa a se classificar e tal. Tem a Finlândia aqui na teoria mais fraca, mas olha a França. Estamos no grupo com a França. Sinceramente, eu diria para vocês que a gente está no grupo da morte. Porque a Argélia não é time bobo. Tem grandes jogadores aí famosos do mundo da bola. Tem outro grupo com França, Espanha e tal. Estou passando rapidinho. Aqui a Itália foi. Itália e Uruguai também é pedreira. Tem esses grupos mais à frente. Vamos ver se a Argentina está na Copa. Porque eu acho que eles ficaram para... Ah, eles ficaram de fora, mano. A Argentina estava na repescagem lá nas eliminatórias. E eles não foram para a Copa do Mundo. Ou foram? Ah, foram, cara. Está no grupo com Holanda, Servigana. Outro grupo da morte, sem dúvida. Está na hora da gente mudar o visual, né, cara? Para jogar na Copa do Mundo com o Brasil, não dá de vermelho. Também não vai muito o papagaiado. O Perebinha vai meter um loiro tradicional, normal. Acho que é. Vamos deixar ela preta. O estilo do Pereb é esse, moleque. Ele só vai dar um corte também no cabelo. Deixar um pouquinho mais raspado. Se liga como ficou. Acho que está maneiro, mano. Está maneiro. Raspado aqui também do estilo. A gente vai dar uma mudada para colocar só esse com duas listras. Bem tradicional aí para o Perebinha. A chuteira, vamos meter essa azul, cara. Combina também com a Seleção Brasileira. Olha só como ele está. Seleção Brasileira está escalada aí para a estreia com o Pereba no ataque ao lado do Ricardo Oliveira, muito regenerado, já com 25 anos. E o Rodrigo, veterano, com 29. E lá na defesa, lá no banco de reservas, o nosso eterno melhor companheiro de ataque, o Paulinho, dos tempos de Bayer Leverkusen. Ele já está com 30 anos e dá muito bem para jogar no lugar do Ricardo Oliveira. E, cara, se liga se você é assim como eu, fã de futebol real também, mano. E curte a Libertadores, Champions League, o Campeonato Brasileiro, quer ver os melhores momentos, os gols, quer acompanhar ao vivo a Bundesliga também. Tudo isso no aplicativo do OneFootball. Você vai ter na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre futebol. E, é claro, ainda ver os melhores lances e até os piores também. Então, baixe agora no primeiro link da descrição, porque é 100% gratuito. Não dá para esconder para ninguém, né, cara? Sem dúvidas nenhuma, é o nosso principal objetivo na carreira. Conquistar essa primeira Copa do Mundo aí, com a seleção brasileira. Levar o Hexa, finalmente. E vamos ver o que vai dar, mano. Copa do Mundo 2030. Está aí a nossa seleção, vários grandes craques. É uma das favoritas também para essa Copa. E temos aí a França como o último adversário. O negócio é fazer o dever de casa agora e já garantir a vaga para não depender da França no último jogo. Já tem o Brasil no ataque aí. O Rodrigo deu o tapa para o Pereba. Adiantou no Everton Ribeiro. Tem bola na ponta. O Perebinha pediu. Ele demorou a tocar, velho. Ele deixou a gente ficar na banheira. Toca, mano. Lança essa bola no Pereba. Já dominou. Cruzou. Vai tentando o Rodrigo. Mandando no espaço. Bora, time. Pereba. Pereba. Embaixadinha para limpar. Jogada. Soltou o míssil. Passa ventando a coruja. Se apresenta o Pereba. Livre no meio. Só mandar. A parede cabeça. Ricardo Oliveira. Já toca na beirada. Vamos lá. Um, dois, cara. Bota para correr o Pereba. Marcação está no páreo. O Perebinha do jeito que ele gosta para encarar a marcação. Um sambou para lá. Sambou para cá. Ele bugou, velho. Ele não foi no lance. Bola lançada para o Perebinha. Agora sim na velocidade. Arruma ali. Opa! Coto velada no Pereba, hein? Coto velada para vermelho, juiz. Ele deu só o cartão amarelo aí para o camisa 3 da Argélia. Vamos ver o replay da jogada. O Pereba veio carregando. Trouxe ela para frente. Caraca. Deu um tapaço assim no Pereba. A Argélia está ali no ataque. Batida, defendeu. Acelera o lance que o Brasil quase tomou 1x0. Olha a pancada. Olha o perigo. Olha o perigo. O Brasil desarma. O goleirão bate para frente. Não tem ninguém aqui. Só está o Pereba disputando, velho. Está complicado. Lançamento, uma ligação direta. O Brasil não joga bem essa Copa. Está começando mal demais, cara. Bora, time. Bora, time. Está todo mundo se escondendo. O Pereba abre. Boa jogada na direita. Quem sabe agora faz o corredor. Pediu de biquinho. Protegeu dentro da área. Vem para limpar. Rolou na área. A bola era muito boa. Mas a marcação tira. Termina a estreia do Brasil contra a Argélia. Um futebol que não convenceu. Bola mal chegou para a gente. A gente também não soube fazer as jogadas individuais ali. Vamos ver o próximo, mano. A França fez o dever de casa. Mas também só 1x0 para cima da Finlândia. Eu vou mentir para vocês não, cara. Se o Brasil não jogar bem agora contra a Finlândia vai ficar complicado. A gente está no ataque dessa vez com o Guia Azevedo na direita. O Índio na esquerda. E o Pereba segue como centroavante. Manda essa, Everton. Passa ali, meu. Lateral. E tem bola lançada. Era para o Índio. Ele briga. Bola no goleiro. O Pereba tenta chegar. É balão para frente. O Brasil recupera pelo menos. Aí, bola lançada. Muito complicado, né? Ganhar uma bola assim no alto. Vai de... Nossa, velho. O time não está entrosado. O time não está conseguindo trocar passes. Nesse drama, a Finlândia está começando a gostar do jogo. Já está indo para o ataque. Ganhou escanteio e tudo. Tem batida para o gol. No desvio. Vai sobrando para o cara. Vai lançar. Oh, passou direto. Está valendo, hein? Foi falta não. Olha a Finlândia. Que isso, mano. Vai fazer uma zero desse jeito. A sobra, a batida, espalma o nosso goleiro. O Brasil vai de novo. É gol. Que isso, mano. O que está acontecendo com o Brasil nessa Copa? Vamos ter que jogar muita bola para recuperar isso. Do jeito que a Finlândia vai meter uma retranca agora. Aparece. Vai, corre. Dispara. Dispara, mano. É agora. É agora. Tem bola lançada. Perebinha na linha de fundo. Vai do jeito que tu adora. Corta ali. Deu caneta. Ah, mano. Na hora de cruzar. De repente, a gente vai ter que fazer o simples. Nada de jogada individual. Pede mais uma. Bola lançada com ele. Não toca. Estava impedido. Agora não está mais. Toma lá. Mete na área. Capricha nessa bola. Vem subindo. Deu uma de zagueiro o índio. O Everton pega a sobra. Acabou a falta. Segue o lance. É bola para o Braza. Aí recuada. Perebinha já busca. Manda. Vamos, time. A batida de longe. Golaço. GOL DO BRASIL. David de Souza. Empata a partir do Brasil. Não vem. Não vem. Quem sabe esse gol pode ser a hora, mano. A assistência foi do Pereba. Um pancadão de fora da área. Vamos, vamos, vamos. Dispara o Pereba. Pede o lançamento. A bola vem do jeito que ele adora. Tentou a chapeleta. Mas o juizão já marcava impedimento. Tem bola com o Everton. Já vai no 1-2. Espera a passagem. Bota para correr. Está lá o Felipe Luiz. O Pereba na linha de fundo. Pediu na fora. De fora da área, aliás, cara. Que linha de fundo. Está valendo tudo isso. Bola no Pereba. Armou para a canhota. Bomba. Acerta o estômago do zagueirão ali. Perebinha recuperou essa bola aí para o Brasil. Tem bola aí para chegar chutando. Solto. Olha a pancada. Bola no Felipe Luiz. Oh, Felipe Luiz. Que cruzamento foi esse, meu filho? Bola dividida ali. Sobrou. É gol, mano. Brasil. Goal do Brasil, Rodrigo. Eu achava que não ia dar em nada. A gente fez a possível bola aqui. O maluco chutou em cima do Pereba. E demos sem querer, querendo. Mais uma assistência. Rodrigo vira. É a hora do Brasil, mano. Respira fundo. Olha aí só. A gente veio protegendo, tentando uma jogada individual. Acabamos dando sorte, mano. Brasil 2x1 contra a Finlândia. Mas tem que melhorar muito aí para vencer a França. A França venceu o seu jogo. Já está classificada. E a gente precisa de pelo menos um empate. Em caso de derrota, a Argélia batendo a Finlândia, estaremos fora das oitavas. Eu estou com muita esperança para esse jogo, mano. É a França. É um time muito mais forte que os outros. Mas pela primeira vez tem o Paulinho, mano. Aquele entrosamento do Bayern de Leverkusen. Vai voltar agora, mano. Pereba de um lado, Paulinho do outro. E Vinícius Júnior na outra ponta. O trio ofensivo ideal, na minha opinião aí. Vamos ver se o Tite vai seguir com esse esquema. Se é o Tite ainda o comandante do Brasil. Acho que não, né? Que ele ia sair na Copa de 2022. Para a jogada individual. Já deu tapa no camisa 5. Pede retorno. A bola vem quadriculada. Mas ele busca ele. Chega, solta a pancada. Mano, no céu. Eu já comemorava o gol. Seria um golaço de canhota. O goleirão mandou ela para o lado. Aí o Pereba tentou a jogada individual. O cabeludo quase toma. Volta a jogada, o Brasil está muito melhor, mano. Com 11 minutos de partida, já dá para ver que o time tem muito mais qualidade com esse entrosamento do que com os outros dois tipos de formação aí. Cobrança de escanteio. A trave nos salvou nessa cabeçada do francês. Já espera. Espera o contato. Dá o tapa. É vantagem brasileira. Bola na área. Vai pintar o gol. Não valeu o gol do Paulinho. Ele está com a 10, mas ele também está com a banheira. Solta essa na direita. Corre para a área. Pede o cruzamento. Vem na medida. Vem na medida. O zagueirão salvou. E a sobra. Paulinho briga. Quase toma. A França dá balão. Está começando a ficar desesperada. Mas eles têm qualidade. Enfiada de bola. Olha o perigo. Olha o gol da França. Kylian Mbappé está com a número 9. Ele abre o placarro. Olha só, velho. E a gente perdeu a bola ali no meio campo. Eu esperei o time chegar para a gente ter uma jogada, já que estava todo mundo recuado. Acabamos errando o passe e dando o gol para a França. Terminou aí o primeiro tempo. Vamos ver o que o nosso técnico vai falar aí no vestiário. Vamos ver se a gente arruma um outro sistema de jogo. Está complicado demais passar essa defesa da França. O goleiro ali também, mano, é apelão demais. Vini Júnior Pereba. Vai Vini de novo. Toma um bolão do Perebinha. Cruzamento. Vai, meu time. Bola volta com o brazo. Vini toca. Aí está dando tabela, hein. Vini e Pereba também estão de boa. Tenta achar espaço. Marcação está apertando. Ele meteu um bolão. Vai pintar. Chuta. Gol. Brasil. Gol. Brasil. Guia Zepedo. Empatou o jogo. Brasil. O Perebinha, de certa forma, dá uma redimida da entregada que ele deu para o gol francês. Dessa vez ele começou a jogada de tabela com o Vini e meteu um bolão para o nosso 21 ficar na cara. Ele entrou no lugar do Paulinho agora e empata o jogo. A França teve uma chance ali. O nosso goleiro pegou no meio. Lançamento aqui é do Pericão. É para encarar. Opa, opa. Olha o pênalti. Olha o pênalti. O Pamecano. Vai pressionando o Pereba. Dá espaço não. Boa bola, Perebinha. Boa bola. Felipe Luiz cruzou para o Guia Zepedo. Aqui tem bola do Felipe. O Pereba divide. Bola sobrou, hein. Valeu a raça aí do Perebinha. Solta essa no meio. Tem várias opções. Tem várias, tem várias. Vai, 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 índio. O Brasil descendo com mais jogadores, hein. Felipe Luiz. Pereba espera ela mais atrás. Eu pedi atrás, cara. Pelo amor de Deus. Eu fiquei sozinho. Uma batida de longe. Quase, quase. Vamos lá, Brasil. Está empatado, mas a gente está jogando muito no segundo tempo. Vamos pedir uma bola curta aqui. Quem sabe, cara. Uma boa bola. Uma boa bola. Uma. Vai, 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 cara. Faz a penteada. Dá o toque mais atrás. Cruzamento. Tira a defesa. Pereba pede. Nossa senhora. Essa ardeu, hein. Esse passe aí ardeu. Aí o tapa do Pereba na tabela. Bola forçada. Briga. Ganha. Ganha, ganha. Solta a bomba. Travado pelo zagueiro. Vai acabar o jogo. O Perebinha pede o lançamento. É bola para ele. É bola para ele. Segura o Pereba. Segura o mini monstro. Vai, mano. Vai, Pereba. Achei espaço. Deu o toque para fazer a virada. Para fazer a virada. Brasil. Gol do Brasil. Viazeiro. O gol do último lance. Para mostrar que essa Copa do Mundo promete. Vai ter emoção de verdade. A gente está de parabéns, mano. Que o time jogou demais no segundo tempo. A gente não deixou a França chegar. E quando a gente foi, mano. A gente definiu. Bola aos 49 do segundo tempo. Com os caras atravessando a placa de publicidade. É o Pericão da Massa. Para a quarta assistência dele na Copa. É o Mr. Assistências, mano. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai acabar. Está aí. Fim de papo. Brasil muito classificado. Depois de todas as dificuldades. A gente ainda passa em primeiro. Coloca os franceses para a segunda posição. O Brasil comemora muito, cara. A seleção brasileira vai ter que melhorar realmente o futebol. Mas a gente bateu uma das super candidatas, que é a França, né? Tem que ver esse lado aí também. Vamos ver quem passou aí também, cara. No próximo episódio a gente vai jogar sim, senhoras e senhores. Até a final, caso a gente chegue, né? Se não chegar, já começa a próxima temporada. Brasil 7x6 em pontos. Espanha e Irã no grupo H. No grupo A, Costa do Marfim e Itália. O Uruguai ficou de fora. Grupo B, Japão e Inglaterra. O Paraguai saiu. Grupo C, Áustria e Alemanha. No grupo D, Argentina e Holanda. E, cara, que grupo, hein? Todo mundo com quatro pontos, realmente. Esse era o verdadeiro grupo da morte. No grupo E, Portugal e Colômbia. No F, Escócia e Estados Unidos. A Bélgica saiu, malandro. Olha só, Senegal também era candidato de Mané. E no grupo G, é claro, a gente. Tamo junto sempre. Até a próxima, Pereba Líder de Assistência.